Como bom italiano, Ernesto Di Maio é apaixonado por pizza, comida que é muito consumida em seu país. Mas por ironia, Ernesto tem uma alergia grave a fermento, o ingrediente responsável por uma pizza arejada e borbulhante. O fermento é composto por células que comem açúcar e se convertem em dióxido de carbono. E isso faz a massa crescer. Para solucionar esse problema, Ernesto Di Maio, que também é cientista de materiais, desenvolveu um método que torna possível fazer pizza sem o uso de fermento. O pesquisador pegou uma pequena massa de pizza sem fermento e a colocou em um autoclave, aquele aparelho utilizado para esterilizar materiais e artigos médico-hospitalares. Ao longo de alguns minutos, ele mudou os níveis de pressão para cima e para baixo. À medida em que a pressão foi liberada lentamente da autoclave, bolhas se formaram na massa. A consistência final foi semelhante à de uma massa tradicional feita com fermento, publicou o cientista que agora poderá comer pizza à vontade. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1, deixe o seu like nesse vídeo e também compartilhe.